Cazé TV tem climão após a influenciadora trazer à tona a fofoca do vôlei. O climão aconteceu durante a transmissão na abertura das Olimpíadas. A influenciadora Nathalie Dias, conhecida como Blogueira de Baixa Renda, questionou a Denise, a jogadora de vôlei, sobre uma fofoca envolvendo a seleção do vôlei feminino. Já que temos uma atleta de vôlei aqui, bom, ele só vai basicamente narrar o que tá acontecendo aqui, né? A influenciadora insistiu e a Denise respondeu. Ela faz parte de fofoca. Horas depois, Nathalie publicou um vídeo chorando em seus stories. Parará, parará. Vamos ver isso aí depois. Mas... E o Beltrão vendido no lance aqui, ó, nessa foto. Dá pra perceber. É isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver que a Olimpíada na Cazé TV já começou como. Ó, a Gabi Vasconcelos. A Sheila tava com a Gabi. Elas terminaram antes da Olimpíada. A Sheila fez um fake no Insta pra tentar manchar a imagem da Gabi, falando que ela tava bebendo e ficando louca na Grécia. Sendo que ela tava treilando pra Paris. Mas na hora de responder, alguém que comentou, ela usou o perfil dela mesmo ao invés do fake. Ah, tá. Sheila usou. É a tática do perfil da mulher do Zezé de Camargo, né? Lembra que ela criou o fake pra comentar na foto e depois foi descoberta? Então vamos lá. Vamos ver o que que tá acontecendo. A gente tem uma atleta de vôlei aqui. Eu acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação da briga que está ocorrendo dentro dos times de vôlei. Porque dizem que todo ano que tem uma... Olha a cara do maluco já falando. Ai, filha, pra que que você foi tocar nesse assunto? Ele fez uma cara de desentendido, mas é um olhar de... Não, não fala não. Abertura da Olimpíada. Deixa eu falar isso agora. Uma fofoca sapatônica, a gente ganha. Uma fofoca sapatônica. O Daniel até se ajeitou na cadeira. Ó, ó o Daniel. Ele tava ali, ó. Ó, ele tava tranquilo, relaxado. Relaxado, ó. O Daniel relaxado. Aqui. Fofoca sapatônica, a gente ganha. Ó, já me ajeitei, porque o climaço. Ó a cara do Beltrão. Na hora que ela fala fofoca sapatônica. O Beltrão já tá assim, já tá olhando pra quem tá atrás da câmera ali, falando Vixe, corta o mic dela, corta o mic dela. E aí saiu a história da Gabi, da Sheila. Vai, o que que você sabe? Vai, o que que você sabe? Que isso, moça? Virou entrevista? Caralho, moleque. Pegou... O Furlan sentiu um cancelamento vindo. Foca em mim aqui, gente. Foca em mim. Isso aqui é um programa de família. Ai, o Beltrão, que situation, hein? E a Adelisa tentou levar na moral, ó. Isso aqui é um programa de família. Não é pra colocar esses casos tão obscuros no ar, assim. Então, vamos falar somente de coisas alegres. Mas... E aí ela... Nossa, já... Caralho. Aí ela só tá tentando, ó. Tipo, leva na boa. Pô, a Adelisa, pô. Pessoa é olímpica. Seleçonica. Amiga das meninas lá, pô. A gente jogou a zona olímpica aqui, ó. Essa zona olímpica aqui é zona mesmo, né? Mas isso é alegre. Você não tem ideia do quanto... Nossa, e ela tá tentando reverter ainda. Ela tá tentando... Ela tá tentando fazer render o quadro ainda, ó. Quanto a Sônia Abrão está ganhando e lucrando com essa fofaca? Eu não faço parte de fofocas. Ah, e o clima tá pesando. A Adelisa cruzou a perna aqui falando, ó. Chega. Chega, já deu. Tá perdendo. Nossa, e ela fica tentando... Cala a boca! Cala a boca, só. Só cala a boca. Fica na sua. Você já viu que a menina não quer. Só tenta... Ela fica tentando render ainda, véi. Olha a cara do Deleu Furlan aqui, ó. Dá uma olhada. Porque senão ia abrir agora um programa... Me conta o que você sabe. Me conta o que você sabe que eu posso pensar. Que a Sheila, querendo... Isso tudo suposto, né? Supostamente. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu não tenho problema com compromisso com a verdade. Mas eu fico curioso agora. Eu não tô sabendo de nada. Eu também não tô sabendo de nada. Não, supostamente... É verdade, ó. Olha o tapinha no ombro que ela deu do Furlan. Quando ele falou, não tô sabendo de nada. Ela falou, querido, fica quieto. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Não, supostamente... É verdade, ó. Vou com o babado. Ó, supostamente a Sheila e a Gabi já tiveram um romance. Beli, até aí... Não tô sabendo. Eu sou do meio do esporte e não estou sabendo. É o Twitter que tá falando. Aí, Sheila e Gabi terminaram. Por que não sabendo? Até aí tudo bem também. Fake news? Tudo aí que você tá falando é fake news. Ah, não, supostamente. E aí, Gabi vive a vida. Tem uma nova namorada, aparentemente. Supostamente. Aí, uma pessoa ficou comentando negativamente nas coisas da Gabi. Falando que a Gabi... Uma pessoa que você diz assim, um fã, um aleatório. Fake. Um fake. Ah, um fake. Tá. E aí, foram falar assim, ah, Gabi... Mano, todo mundo já... Ó, o malucão de verde, aqui que eu não sei o nome dele, já tá olhando pra baixo. O Beltrão já tá olhando se o cadarço do tênis dele tá amarrado. Um clima maravilhoso na abertura da Olimpíada. Não está rendendo nada porque está saindo para beber tal, sei lá, pofoca. Ninguém sabe. Só que o fake foi lá e comentou isso. E logo embaixo, a Sheila, no perfil oficial, comentou alguma coisa também. Como se ela não tivesse, supostamente, trocado de conta. Isso aí, esse tipo de situação, na mão de um fantoche do Fufo focalizando, ele faz a festa com esse negócio aí, durante a semana inteira. Durante a Olimpíada inteira. Aquele fantoche da serpente. Uhum. Não é? Aquele profissional. Eu acho um prato cheio também. Não é? É incrível mesmo. Agora, mais uma vez... Mano, olha o clima que fica quando ela termina a frase dela. E aí, os caras não sabem mais para onde ir. A cara do Beltrão, olhando para a Denízia. E a Denízia sem falar nada. E o Daniel tentando render alguma coisa. Mas olha o clima delicinha que ficou no estúdio. Ele faz a festa com esse negócio aí, durante a semana inteira. Durante a Olimpíada inteira. Aquele fantoche da serpente. E ele está tentando render. Ele está tentando achar alguma piada ali para ver se sabe da situação. Aquele profissional. Eu acho um prato cheio também. Não é? É incrível mesmo. Agora. Vamos mudar de assunto? Caralho. O menino joga disso do nada, porra. Na transmissão da porra da Olimpíada com a... Vai se criando um clima terrível. Exatamente. É isso aí. Depois a querida ainda foi chorar na internet. Vamos achar os vídeos dela chorando aqui depois, porra. Porque ela falou esse monte de coisa, né? E tal. Deu o recado dela. Só que a internet não perdoa, né? A internet não perdoa. Então vamos procurar aqui a blogueirinha de baixa renda. Aqui, ó. A blogueirinha de baixa renda nos stories. Vamos dar uma olhada. Porque é isso aí. A Olimpíada começou de que jeito? Você vê que a alegria já sumiu do olhar de blogueirinha de baixa renda, né? A alegria já desapareceu. Como desapareceu o relacionamento entre Gabi e Sheila. Eu tô muito triste. Porque eu tenho a sensação, sabe? Que eu sinto que as pessoas não vão querer mais me assistir. Tá arrependida do que você falou ou só tá arrependida de perder público? Calma aí, blogueirinha. Porra, pera. Aí você não me ajuda a te ajudar também. O teu choro é porque você tá com medo de ser cancelado e que vai perder teu trampo. E a fofoca que você saiu espalhando e de boa. Você não se arrepende do que você falou. Você se arrepende da consequência que você pode se fuder. É isso? Porra, me ajuda a te ajudar, querida. E é muito importante o meu trabalho pra mim. Porque o meu trabalho transformou o ouvido das pessoas ao meu redor, sabe? E eu não quis magoar ninguém. Minha filha, calma que... Primeiro que já todo mundo já esqueceu. Isso aconteceu, sei lá, dia 27, 26, 27. Dia da abertura da Olimpíada. 26. Já todo mundo esqueceu. Fica tranquila. Todo mundo já esqueceu. Isso aí é no Twitter só que roda esse assunto. Que os vídeos tem em view. Mas nas outras redes... Primeiro que ninguém sabe quem é a blogueirinha. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas não sabe quem é. Depois... Já foi. Já esqueceu. Já passou. Fica tranquila, fia. Fica tranquila que já... O mundo é dinâmico. Eu não queria magoar ninguém. Eu só queria ser leve. Porque o intuito do programa era ser leve. Porra, levíssima. Levíssima. E essa fofoca sapatônica aqui. Que uma pegou a outra e fez um fake pra destruir a reputação. E eu... E eu tô muito triste. Se bobear, todo mundo tá... Todo mundo confundiu com a Catiúcha Canora. Ah, é a Catiúcha... Eu queria lembrar o nome dela. Só lembrava o nome da personagem. Mas é a Catiúcha Canora. Sim. É a sósia da Catiúcha Canora. Ela não troca de roupa. Ô, Leonardo, isso aí deve ter sido logo depois que ela falou isso. O programa saiu do ar. Ela pegou o celular. Viu. Começou a chorar. Se desesperou. E já gravou o vídeo. Porque ela é assim. Ela é intensa. Ela é intensa. Gente, por quê? Participar de uma coisa tão grandiosa. Assim, é muito legal. Mas eu tô... Eu nunca recebi hate dessa forma em todos esses anos que eu trabalho na internet. Eles me deram abertura pra falar as coisas do meu jeitinho. E eu me senti à vontade. Pra dizer coisas que eu falaria com qualquer pessoa. É... É que tem um... Tem uma questão... Ô... Ô, blogueirinha. Tem uma questão, Catiúcha. Que... Que... É uma transmissão, né? Pela internet. Mas é uma transmissão... É uma transmissão de TV. É uma transmissão de um evento olímpico. Né? É uma câmera. Tem milhares de pessoas assistindo. Então, é... Né? Não é que você tá na mesa do bar com três amigos e... Ou até com a galera do... Com essa galera que tava aí na sala aí. Com essa galera que tava no... Na transmissão contigo. Não é que você tava no bar tomando uma com eles e aí você falou pra deles. Ô, conta aí essa fofoca. Como é que é essa fofoca? Fala aí pra nós. Você tava... Né? Numa transmissão. Tava numa transmissão. E esse é o problema também da galera da internet. Que é o negócio. Ó, nunca recebi hate dessa forma em todos os anos que eu trabalho na internet. Então, a galera que nasceu na internet e vive da internet e vive na internet. É o pessoal que... Muitas vezes a galera tá acostumada mesmo com hate. Com desaprovação do trabalho. O que é normal. Porque na internet você começa a produzir conteúdo. E aí o teu conteúdo ele vai indo pra bolhas. E se identificam ali com o que você faz com o seu discurso. E com as coisas que você fala. Com as coisas que você externa ali. Então é natural que a bolha que você tá, ela... Né? Ela seja um espaço de acolhimento ali, talvez. Um espaço que te deixa, né? De fato, é... Num lugar seguro. Vamos dizer assim. Que não tem hate. Por exemplo. Eu estou percebendo que o meu trabalho está saindo da bolha. Porque todo vídeo que eu posto agora tem alguns comentários de hate. Não muitos. Mas alguns. Seja aqui no YouTube. Seja lá, principalmente no Instagram. Vira e mexe os bagulho que eu posto. Os vídeos que eu posto. Tem comentário de hate. Falando que eu sou ruim. Falando que eu sou sem graça. Falando que... Ou defendendo a pessoa que eu fiz o react. O vídeo da Lara Nesteruk. Que eu postei. É um vídeo que tá... Esse vídeo saiu bem da bolha. Tá com um milhão e blau. Um milhão e duzentos, eu acho. E, mano, tem uma porrada de comentário. E a galera discutindo nos comentários. Defendendo a mulher. E falando mal. E falando que eu sou um fracasso. Que ela... Tipo... Ah, a mulher é milionária. E você tá aí tirando o sarro dela. Quem que é o melhor? Tipo, como se fosse uma competição. Tá ligado? E, mano, eu cago pra isso. Faço comédia tem 12 anos já. Então, assim... Você quer dar hate. Quer falar mal? Foda-se. Pode falar. Tô nem aí. Ah, porque você é ruim. Ah, porque você é sem graça. Beleza. De boa. Já tem essa facilidade pra lidar com esse hate. Agora, uma pessoa que nunca recebeu hate. Só recebe elogio. A primeira onda de hate que vem. A pessoa, mano... Acha que a vida dela vai acabar. Ela só esquece que ela tá na internet, hein? Tipo... Mas lembra de você, filho. Já acabou. Já foi. Tá? Muito triste. Porque eu tô sofrendo muito hate. Uma coisa que aconteceu. E eu nunca recebi hate. Em todos esses anos que eu trabalho na internet. Tô me chamando de sem noção. Tô falando que eu deveria ser demitida. Sendo que nem eu sou contratada. Por que você tá chorando, então, filha? Calma, porra. Vamos ter maturidade? Só um pouquinho? Só um pouquinho. A maturidade que você não teve no ar? Vamos ter fora dele, pelo menos? O negócio da Xene e da Gabi. Sendo que o programa não tem um viés pra falar sobre os esportes. Só por falar. Era pra ser algo leve. E não me chamaram lá porque eu sou uma especialista. Na verdade, eu só sou uma pessoa que gosta de assistir os jogos. E a Denise é maravilhosa. Não foi um climão que aconteceu. A Denise é maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Que me deu abertura pra falar sobre isso. E ela ainda me estimula a falar o que eu sei no vídeo. As pessoas são horríveis. São horríveis. A internet é horrível. É. Então sai da internet, pô. Sim, a Denise tem uma atleta... Sim, a Denise tem uma atleta de... Esse é o meu vídeo original. Meus comentários do público. Tá tudo muito chato. Oito. Mas nada a ver. Ela tá no certo ou errada. Pra que alguém vai perder tempo da vida dando hate uma pessoa por causa disso? Mano, a internet é isso aí. Aí tem só um perfil fake aqui, ó. Deve ser a Sheila comentando aqui o perfil fake. Realmente, ela pode ter perdido a oportunidade da vida dela. Para! A oportunidade da vida, gente. É uma transmissão, não é uma limpiada. Para com isso. Olha, ela é super gente boa. Aí já veio o Anderson. Não sustentou e não estamos com pena. Calma aí também, né, filha? Calma lá. Ô, louco, como assim não foi climão? Como assim ela te estimulou a falar o que você sabe? Pois é. Só na cabeça dela que eu vi isso aí também. A Denise até que tentou cortar a fofoca, mas a catuxa foi insistente. A catuxa foi insistente. O Twitter é o suco do... Puro suco de churume da internet. Sim, exatamente. Isso aí é o Twitter, pô. Agora, deixa eu ver no Instagram. Vamos ver o Instagram da... Vamos ver o quanto de hate também que a blogueirinha de baixa renda está tomando. Vamos ver. Vamos ver. Se... Se é esse hate todo. É do Instagram que ela é famosa ou é no TikTok? Aqui, blogueira de baixa renda. Aqui, vamos ver o quanto de hate que ela está tomando. Sem noção total. Mulher totalmente sem noção e desrespeitosa. Dois comentários. Comentário de apoio. Você é ridícula. Parei de te seguir há muito tempo. Você mudou muito. Pessoa que já parou de seguir. Foda-se, então. Vai pra curtir tua vida. Olha, até agora tem incríveis cinco comentários. Vamos ver se ela fez algum post dela na Casa TV. É esse aqui? Cadê o pedido de desculpa pras atletas que você expôs? Nunca nenhuma das duas sequer tocou no assunto. Até porque uma é atleta na Turquia. Um país extremamente conservador. Caralho, Lauro. Aí você foi longe, hein, Lauro. Quem te deu o direito de levar essa pauta pra toda aquela audiência? Foi combinado com quem? As duas autorizaram? Cadê sua autocrítica irresponsabilidade? O Lauro tá puto, hein, Lauro. O Lauro que tem uma foto do submarino na bio. Tá puto, hein? Quer afundar a carreira da blogueira. Completamente sem noção. A vida real não é Twitter. Gata, cancelamento passa. Só continua fazendo o que você faz. Acho que o povo se passa às vezes. Errou, pediu desculpa a vida que segue. Força. Cagou pela boca literalmente. Literalmente, Alane. Two blogueiras, um one cup. Cagou pela boca literalmente. Isso aqui não sabe nem usar literalmente. Eu curti o post dela. Não, vou descurtir. Eu não sabia que falar ou especular sobre a intimidade das pessoas é ser leve. Então você tá vivendo errado, ô fulano. Meu ray, meu raio, meu raio de sol. Você tá vivendo errado, então. Você fazer fofoca é o que mantém a sociedade evoluindo. A fofoca é o que mantém a sociedade rodando, né? Evoluindo, indo pra frente. Fofoca, ela é o que carrega o mundo desde que o mundo é mundo. Só não aparece mais nas Olimpíadas. Obrigado. A culpa é da sociedade que dá valor e segue coisas desse tipo aqui. Sem noção, hein? Pô, Pathy Eugênio destilando o seu... Sororidade de Patrícia Eugênio, hein? Sororidade, hein? Acabou a carreira que vem e começou. Ao menos eu soube que você existia. O Ed. Mano, a pessoa ficar chorando por causa disso aqui também é brincadeira, hein? É só um bando de retardado, pô. É um bando de idiota. Chorando por causa disso? Me perdoa. Mas você foi totalmente sem noção. Mano, é nessas horas que você tem que saber responder e aí você só responde com mais ironia ainda. Você responde sendo mais... Sendo mais irônico, pô. Você tem que botar... Mandar todo mundo tomar no cu. Porra. Se erga. Se erga. Nossa, parece que... Não, o jeito que tem uma galera comentando aqui parece até que ela falou que tinha que legalizar partido nazista no Brasil, né? Do jeito que a galera fala aqui, se erga. Se erga. Ainda falou uma fofoquinha. Noção passou longe, né? Cagou muito pela boca. Sem noção. Foi bem sem noção. Ah, foda-se. É isso, tá vendo? Postas aqui, né? Baixa e sem noção. Ah, emoji de vomitinho. Caralho, a vida fica triste por causa disso. Tá vendo? É o que eu tô falando. A pessoa não tá acostumada. Não tá acostumada que liguei o Discord dela. Ela só é muito amada. As pessoas só amam demais. A bolha só joga pra cima. Às vezes você precisa tomar umas bolas dessas nas costas aí, ó, pra ficar ligeira. A vida é isso aí, pô. Quis causar discórdia falando de coisa pessoal sem ter responsabilidade e ficou usando supostamente como vírgula. Que merda. Pessoas assim não agregaram nada ali. Galera, um momento de zoeira. Não é ataque sem base. Ah, agora vem chorar. Pedro Ruiz tá puto também com ela. Mas é isso, tá vendo? A pessoa tá puto por causa disso. Tipo, foda-se. Foda-se. Próximo post que você fizer... Aí, ó. Pronto. Vamos ver aqui. Quatro semanas. Comentário de quatro semanas. Quatro semanas. Dois dias. Tá explicado porque tu és sem noção. Aí, tem um comentário aqui. Pronto, aí. Quatro semanas, né? Ninguém... Mano, ninguém se importa. Pronto, tá aí. Aí, ô, blogueira de baixa renda. Pronto, ó. A vida não vai mudar em absolutamente nada. Aqui é medalha de cringe garantida. É, pô. Isso aí. Trabalhei com um tiozinho numa agência. A primeira agência que eu trabalhei era ali no Agabaú, aqui no centro. Pertinho de casa aqui. E tinha um rapaz lá, um senhorzinho, que era o Severino. Que ele era o faz-tudo da agência. O seu Severino. Ele era o faz-tudo da agência. Ele já devia ter uns 60 anos na época, assim. Já era um tiozinho. Isso em 2010. E aí o Severino, ele trouxe um ensinamento pra vida, que eu vou até passar pra vocês aqui. Porque o meu grande ensinamento desta live, da minha vida, é o... A gente pode ser tudo, a gente só não pode ser burro. Esse é o meu grande ensinamento aqui, que eu sempre trago pra vocês. Sempre que coisas nesse sentido acontecem. Mas o Severino, ele tinha um ensinamento que ele trouxe pra gente ali. Eu ali com 20 e poucos anos. E o Severino, ele era um cara muito tranquilo. Ele tava sempre rindo. Ele tava sempre feliz. Sempre se divertindo, sempre tirando sarro, sempre fazendo piada e tal. E aí um dia a gente tava conversando com ele, na hora do almoço, assim, lá na agência. E aí a gente falou pra ele, Severino, mas você tá sempre feliz, mano. Você tá sempre, pô, de boa e tal, né? E aí ele falou assim, meu filho... E ele era paraibano? Não, ele era... Ele era paraibano, acho que de uma hora do Rio Grande do Norte. Eu não lembro agora. Ele era nordestino. E aí o Severino, ele falou, meu filho... Quando a gente perguntou pra ele, né? De ele estar sempre feliz e tal. Ele falou, já tomei tanta porrada nessa vida, que hoje em dia, eu não vou ficar mais esquentando o meu cu com rola fina. Então é esse o ensinamento que eu aprendi lá em 2010. E hoje, 14 anos depois, eu trago pra vocês, porque isso ficou marcado na minha cabeça. Você que assiste a live, você que tá aí com problema, com coisa, analisa bem. Tipo, você ser cancelada porque você fez um vídeo e aí tá só o pessoal falando, ai, como você é sem noção. É você chorar, fazer vídeo no Store. Não esquente o seu cu com rola fina, meu amigo. Entendeu? Esse é o ensinamento. Grande ensinamento. Não fique esquentando o seu cu com rola fina. Porra! Amanhã ninguém sabe mais. Hoje? Hoje? Hoje já ninguém sabe mais quem é a blogueira de baixa renda. Então só... Mano, só... Só continua. Porra, a Rafaela Silva perdeu. Ai, caralho. Que raiva. Acabei de ver aqui, ó. A Rafaela Silva perdeu pra sul-coreana e não vai pras finais, mas a disputa um bronze. Pô, que bosta, mano. Ah... Injustiça. Roubaram na cara dura. Perdeu ou não? Foi roubada. Tristeza. Porra, que merda. Você que está assistindo esse corte depois da live, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e dia 10 de agosto, tem show do React em São Paulo no Acústico Comedy dia 15 de agosto em Santos na Ativa House. O link para os ingressos está aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Primeiro link da descrição. Tem lá os ingressos do meu Linktree.